Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia pra você que tá acompanhando a gente no AgroRecord, você que tá no campo da nossa idade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, dia 9 de outubro de 2022. Olha só o que a gente preparou no AgroRecord pra você. 2023 marca o início das mudanças na vacinação contra a febre afitosa. É bom, pecuarista, ficar de olho. E também chegou a época das frutas estrelas do cerrado. Cajuzinho e Cagaita já podem ser vistos no interior do estado. Você vai conhecer a história do pequi sem espinho, gente. Desde a descoberta da primeira árvore que deu origem ao trabalho de pesquisa. É muito interessante, viu? Será que tem o mesmo sabor? E você vai aprender a preparar o famoso arroz carreteiro. E ao som, olha só, daquela música Raiz. Tá bom demais, gente! Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente! A partir do ano que vem, não será mais necessário vacinar o gado contra a febre afitosa. O estado vai passar a ser a zona livre da doença sem a vacinação. Mas antes disso, é preciso fazer a última imunização que acontece em novembro. Vamos com a Lorena Gomes que explica pra gente. Já tem criador vacinando gado contra a febre afitosa pela última vez. A campanha de imunização é de 1º a 30 de novembro. Mas para alguns criadores, esta etapa foi antecipada. Os produtores que desejarem antecipar, eles têm que se enquadrar em dois quesitos. Ou os produtores que, porventura, desejam enviar animais para exposições ou rodeios. Ou, segundo caso, os produtores que têm na sua propriedade, comprovadamente, um regime reprodutivo de inseminação artificial em tempo fixo, por exemplo. Então, esse produtor comprovando, ele procura a Agrodefesa. No site da Agrodefesa tem um formulário próprio, ele preenche esse formulário e ele precisa agendar com o técnico da Agrodefesa que vai acompanhar essa vacinação. Esta é a última campanha de vacinação contra a febre afitosa em Goiás. Isso porque, a partir do ano que vem, a medida sanitária estará suspensa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. É quando Goiás passa a ser zona livre da doença sem vacinação. As várias medidas que a gente tomou ao longo de todos esses 28 anos que a gente vai vacinando deu segurança para o Ministério da Agricultura atestar que o nosso rebanho é seguro contra a febre afitosa. Então, agora, por essa série de medidas, a gente foi pleiteado agora, já em 2023, a gente não vai mais vacinar contra a febre afitosa. A expectativa é imunizar 24 milhões de bovinos e babuínos de todas as idades. E é muito importante que todos sejam imunizados. A agrodefesa tem tolerância zero em relação a isso. E pode multar quem não cumprir a determinação. Quando o produtor deixa de vacinar os seus animais, ele sofre uma penalidade de R$ 7,00 por doença. Então, onde tem só a afitosa, é R$ 7,00 por animal. Onde tem a afitosa e raiva, seria R$ 14,00. Mas é interessante que o produtor, nesse momento, pense no patrimônio dele. Nós não estamos fazendo nada mais, nada menos, que pedindo que ele proteja o seu patrimônio, que são os seus animais. Para os criadores, a zona livre sem vacinação é sinônimo de redução de custos e abertura de mercado internacional. Muitos países têm restrição à compra da carne de estados que ainda fazem a vacinação, mesmo sendo livres de febre afitosa. Então, com essa retirada, a gente vai ter outros países que podem se interessar para o nosso produto, valorizando ainda mais. O mercado internacional tem uma certa restrição ao gado que ainda se usa vacina, apesar que a afitosa já está extinta no território brasileiro e em alguns estados ainda fazem. Então, isso daí vai melhorar para os produtores da nossa região, essa extinção. E, lógico, vai acabar com esse custo e com esse trabalho extra de duas vezes por ano. Depois de vacinar todos os animais, é importante obter a declaração da Agrodefesa. O produtor, seja o que antecipou a vacina ou o produtor que vai fazer no período normal de 1º a 30 de novembro, ele terá até sete dias úteis após o término da vacina, ou seja, até o dia 9 de dezembro, para declarar essa vacinação. Nesse caso, essa etapa tem uma característica específica que todos os produtores, obrigatoriamente deverão fazer essa declaração pelo meio eletrônico. Quem tem dificuldade com computadores e internet é só ir em um escritório da Agrodefesa. É importante lembrar também que, além da vacinação contra a febre aftosa, os animais precisam ser imunizados também contra a raiva. A raiva, ela não é em todos os municípios do estado. Nós temos alguns municípios onde há prevalência da raiva pela quantidade de cavernas, pela quantidade de locais onde vivem esses morcegos hematófagos. Aí, fazendo-se a vacinação, protege a população bovina contra a questão da raiva, que é uma doença sem cura. Gente, é a época do cajuzinho e da cagaita. Essas frutas são fáceis de encontrar pelo cerrado. A região de Pirinópolis mesmo é cercada pelas árvores desses frutos, que dão uma nova cara aos doces, bebidas e até aos pratos salgados. Leonardo Gonçalves. Só quem conhece bem o cerrado é que vai conseguir enxergar de longe um pé carregado dessa frutinha, que, quando está madura, fica amarelo-esverdeada. Esse é um pé de cagaita. E observe só, a planta está carregada. E estamos na época da produção. Por isso, a Elisane e o Wellington, que trabalham com extrativismo, vão a campo extrair essas frutinhas. Tudo é feito manualmente e com o maior cuidado para não estragar as frutas. Só nessa área aqui tem, pelo menos, fazendo uma conta rápida, uns 20 pés de cagaita. E a gente observa que todos estão bem carregados. A Elisane trabalha há mais de 20 anos com o extrativismo de frutas do cerrado. Esse ano significa que vai ter muita, vai ter fartura? Exatamente, vai ter muita fruta, viu, Leonardo? Esse ano, se Deus quiser, Deus for generoso, viu? Esse ano a gente vai poder fazer muita licor, muita geleia, muito doce para o pessoal aí. E a gente vê que eles estão carregados, mas um pouco verdes. Isso significa que vai demorar um pouquinho? Sim, daqui uns 8 dias, de 8 a 10 dias, pode vir buscar que o chão vai estar amarelinho. Apesar do agradável sabor ácido e textura macia, a cagaita deve ser consumida observando alguns cuidados. Isso porque o fruto, se consumido aquecido pelo sol e em grande quantidade, tem um forte efeito laxativo. Essa é uma das explicações populares para o nome cagaita. E segundo a Elisane, a fruta também proporciona outros benefícios. Essa fruta, ela é rica em vitamina A, B2, B3, C, é antioxidante, é bom também, de acordo com a Elisane, para as mulheres bravas, muito nervosas, né? Tem que chupar cotas por dia. Uai, duas dessas aqui já está o suficiente, viu? Para a mulher ficar calminha, calminha, viu mulherada? Embora não seja consumida no Brasil inteiro, a cagaita é nativa do Cerrado e é encontrada principalmente nos estados da região centro-oeste. Além das atribuições medicinais e de produzir um suco muito saboroso, o fruto é utilizado na fabricação de produtos beneficiados, como picolés e sorvetes. A cagaita é um fruto pequeno, de aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, com casca amarela esverdeada, polpa suculenta e ácida. A preservação é fundamental para que o Cerrado continue nos oferecendo as frutas típicas deliciosas. Elisane, essa árvore que está caída aqui, por exemplo, a gente vê que ela foi arrancada pela raiz, ela tem sinais no tronco, que algo bateu nela, um trator, uma corrente de trator, ela foi literalmente arrancada. Que árvore que é essa? Esse aí é um pé de cagaita e olha só que ele estava novo ainda. A gente, né, com certeza esse ano ele deveria estar carregado, isso é uma judiação. Olha só para você ver, né, praticamente tirou do chão com as raízes todas. E continuando nossa busca por frutas da época, encontramos o cajuzinho. Veja esse pé, a fruta é pequena, do tamanho do meu polegar. E também estamos na época do cajuzinho do Cerrado Elisane. Esse pé aqui, ele é o típico do Cerrado mesmo, é o original, vamos dizer assim? Esse aí é o legítimo, viu? Parece até brincadeira, né, Leonardo? Nossa, esse aí é o verdadeiro cajuzinho do Cerrado, viu gente? Ele é um doce, azedo ao mesmo tempo, saboroso. Pega um para você ver, que delícia. Eu estou vendo que ele está bem pequeno. Ele já está na época da colheita, por exemplo, posso tirar? Sim, pode sim. O tamanho dele é esse, ele não cresce muito. Ele não fica, não cresce, né? E é bom ir no campo, pegar a fruta do pé para consumir na hora. Parece que fica até mais deliciosa. Vou tirar uma aqui, gente, para eu experimentar. Por que esses menorzinhos, eles são mais gostosos? Porque ele concentra, né, todo o doce. E dá uma apertada também, né? É, porque ele está no começo agora, né? Então, quando o sol pega nele mais forte, ele fica mais docinho. Ainda está novinho ainda, daqui a um tempo ele já está no ponto. O que dá para fazer com esse cajuzinho aqui? Esse aí a gente faz um docinho maravilhoso, viu? De caju, dá para fazer também pimenta também com caju. Dá para fazer ele, colocar no sanduíche ele cortado, que tem um amigo nosso que chama caranguejo do cerrado, ele fala. Caranguejo do cerrado. Dá para fazer licor? Fica bom? Dá um licor excelente, viu? Por causa do azedo doce dele, fica bem saboroso o licor de caju. E já que estamos no período do calor intenso na região centro-oeste, que tal um sorvete com sabor do cerrado? Essa sorveteria de Pirinópolis funciona há cerca de 37 anos. O movimento por aqui é intenso e para atrair o consumidor, a mãe do Cristóvão resolveu investir em sorvetes de frutas do cerrado, como barul, pequi, mangaba e cajuzinho. Qualquer fruta do cerrado pode virar sorvete, qualquer uma delas. Caiu na mão da minha mãe e ela faz sorvete. E segundo o Cristóvão, o turista que visita Pirinópolis experimenta essas delícias e aprova. Pelo tempo que a gente está aqui, a gente já fez muito sorvete diferente, principalmente o do cerrado. E o pessoal procura. Eu, claro, não aguentei e experimentei o sorvete artesanal. Esse sorvete aqui, que é de caju do cerrado. Gente, espetacular, o sabor é muito bom, é delicioso, tem pedaços de caju também. E a gente percebe que aquele azedinho, ele combina muito bem com o doce do sorvete. Realmente é muito gostoso. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás acaba de lançar o programa Gerentes do Agro, que vai trabalhar liderança, desenvolvimento de equipes, contabilidade, comunicação, entre outras competências exigidas pelo mercado de trabalho. Nós recebemos aqui o Flávio Henrique Silva, que é diretor técnico do Senar Goiás, para nos explicar melhor como que vai funcionar essa qualificação. Tudo bem, Flávio? Obrigada pela presença, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Explica para a gente, é um encontro, é 10 encontros, é um curso com 10 encontros. São quinzenais, como que vai ser? Explica como o funcionamento dele para a gente. Isso, é um curso com 80 horas de carga horária, que podem ser realizados em 10 encontros. Semanais ou até quinzenais, aí a turma, junto com o professor, é que vai decidir a periodicidade dos encontros. Pois é, e falando nesse programa, as pessoas, assim que concluírem, elas já estão aptas para trabalhar em quais áreas, por exemplo? Bom, as pessoas que concluírem o curso Gerentes do Agro, vai estar aptas a trabalhar em funções de liderança dentro das empresas rurais. Então, a gente tem vários módulos voltados para liderança, planejamento, visão estratégica, investimento e análise de rentabilidade. Todas essas funções que são inerentes ao cargo de liderança dentro das empresas rurais ou até mesmo de agroindústria, etc. As aulas começam quando e quais as cidades, né? Nas cidades, quem está ali mais afastado, como que pode fazer para participar? Bom, já vamos começar com três turmas. Uma na cidade de Britânia, outra na cidade de Cristalina e uma terceira na cidade de Rio Verde. As turmas, por nossa surpresa, já estão completas e já com outras demandas. Então, é um curso que teve, está tendo uma ótima aceitação e logo em breve vai estar disponível aí para todos os outros sindicatos e municípios do estado de Goiás. Pois é, isso é importante você falar porque já preencheu, né? A turma já fechou. Mas eu tenho certeza que muitos outros municípios vão querer, pessoas que moram em outras cidades. Aí, como que faz para solicitar o programa Gerentes do Agro? Tem que ir nos sindicatos? Isso, as pessoas que estão interessadas, né? Podem procurar o sindicato rural do seu município e pedir para se inscreverem no curso Gerentes do Agro. O sindicato vai formar a turma de 16 participantes e vai solicitar o Senar Goiás para que agende o primeiro encontro. É uma qualificação necessária, né, Flávio? Muito importante, né? O desenvolvimento dessas competências são imprescindíveis para o sucesso do negócio rural. Que isso! Obrigada, viu? Parabéns para vocês por essa iniciativa. Gente, corre lá, já se qualifica. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho, não sai daí, porque daqui a pouco você vai conhecer a história do pequi sem espinho, gente. Olha só como tudo começou e será que tem diferença de sabor do pequi tradicional? A gente vai saber. E também daqui a pouco tem o talento de uma família que manda bem na música e na culinária. É já, já. Não sai daí. Voltamos com o Agro Record deste domingo. Mais uma vez, um ótimo dia para você. Que bom ter a sua companhia. E olha, a gente já falou aqui várias vezes sobre o pequi sem espinho, desde quando a pesquisa estava sendo desenvolvida até o resultado final. Hoje você vai saber detalhes de como foi feito esse trabalho até a escolha da árvore e o processo de clonagem. Quem mostra para a gente é o repórter Saulo Lopes. Nossa estrela vem do meio dessa estradinha. Onde mora a Mangaba, o Jatobá, no coração do Cerrado Brasileiro. Antes de virar a árvore, o pequi sem espinho foi acalentado nessa maternidade. Cuidado por mãos habilidosas. Brincadeira de um canivetinho vermelho. O pequi sem espinho é pomposo, graúdo. Com polpa bem superior. E na panela, o bichinho não dá pista nenhuma de que tem ou não espinho. Aviso que essa é uma reportagem que vai misturar ciência, pesquisa, mas tem mordidas de gente corajosa. Você trouxe pinça? Não trouxe nada. Como é que vai tirar o espinho? Eu trouxe só essa conversa do pessoal da EMATER que não tem espinho. Agora eu não sei devagar, não tem espinho, pode... Você confia? Olha a responsabilidade do pessoal da EMATER e da Embrapa, hein? Tudo começa há 20 anos. A pesquisadora da EMATER, Elaine Botelho, trabalhava na busca de um pequi que recompusesse a vegetação nativa do cerrado e fosse também fonte de renda para os produtores. Nessa busca, conheceu o Zé Carlos, o de camiseta azul, lá de cocalinho e seu amigo bigodudo, o Lázaro. Eles encontraram um fruto sem espinho na propriedade do Zé Carlos. Chamaram a doutora Elaine, que iniciou as pesquisas. Ela e o marido, o Ailton, fizeram clones com enxertos, plantados aqui, na área 10 hectares, campo de trabalho da EMATER Goiás. Aqui estão as primeiras árvores. Tá chegando a hora. Cadê a árvore desse pequi sem espinho? Será que ele é igual aos outros? Será que ele é mais lisinho, porque é o pequi sem espinho? Tá na hora de saber. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo ali já é um pequi? Esse aqui é um pequi. Olha! Provavelmente tá verde, né? Ele deve ter caído. E esse é o pequi sem espinho? Esse é o pequi sem espinho. Qual? Esse aqui? Esse aqui, ó. Com aquela... Marca vermelha. Preto e vermelha? É vermelho. É o pequi do Flamengo. É o pequi do... Ah, do Flamengo. É isso? A árvore é cascuda, troncos retorcidos, mas é igual aos irmãos espinhentos. Essas espécimes têm até oito anos. Porque o pequi, ele é originário aqui dessa região. O local de origem de uma planta é coisa que a gente aprende quando faz melhoramento genético. O local de origem de uma planta é onde estão todos os patógenos deles, seja praga ou doença. Então é muito perigoso você plantar em monocultivo e ocorrer um ataque intenso de pragas e doenças. Resumindo, se você cresce com seus irmãos, você cresce mais forte. Cresce mais forte. Mas antes de enfrentar o campo aberto, as plantinhas ficam na maternidade. Um berçário onde a abadia trabalha com o seu canivetinho vermelho para pequenas cirurgias, com muita precisão e carinho. As hastes do pequi sem espinho são mantidas na caixa, com umidade. O clone é feito assim. Pega a haste do pequi sem espinho, da árvore, corta a camada externa, bem pequena aí. Aparece uma janelinha, onde surge a gema, que é esse brotinho. Então, ela é conectada no cavalo, que é o pequi com espinho, e é envolvida com uma fita plástica. Depois de 21 dias, corta o cavalo, tira a fita e o broto da nova planta, o pequi sem espinho, surgiu. São 500 enxertias por dia do trabalho da abadia. Agora tem que esperar uns 4 anos para ver se é isso mesmo que vai dar certo. Para ver se aquilo que você fez corresponde com a realidade. E você está feliz fazendo esse trabalho? Estou. Está? Feliz. Você gosta? Gosto. Muito. É? Cortamos para que saia somente a gema do enxerto que a abadia fez. Essa geminha aqui é que vai reproduzir a planta sem espinho. Exatamente como ela estava lá no pequi. Como é que a gente sabe que deu certo a enxertia? É quando a gente passa a unha assim e vê que o tecido está verde. Mas bem de leve, né? Bem de leve e não pode ser em cima da gema. E vocês conhecem a flor do pequi? Olha que formosura, que estrutura linda. O João é diretor de pesquisas da Emater. Em novembro, a instituição vai distribuir mudas para os primeiros produtores. Agora, o produtor, aquele que está lá na pequena propriedade, acostumado com aquela plantação nativa, que extrai o pequi. Como é que ele vai ser convencido a plantar esse pequi sem espinho? Porque não pode custar muito dinheiro, né? Não. Vocês estão pensando nesse custo social também? Estamos, estamos, claro. É principal isso, a Emater não tem nenhum interesse econômico. Nós não precisamos ganhar dinheiro. Isso daí não é para ganhar dinheiro. Isso é o quê? Para manter essa pesquisa. Para que eles possam fazer em si, em seus pontos, em seus viveiros, a reprodução desses pequis ali e ali distribuir, vender, comercializar para a população. A parte da terra, dos porquês da ciência, nós já falamos aqui nessa reportagem. Mas falta saber de verdade o teste num balão de ensaio feito de metal pesado, aquecido com lenha, sob os olhos atentos de uma doutora do fogão. A matéria-prima para o teste está garantida. Ai, gente, que matéria maravilhosa. Parabéns a todos envolvidos ali. Obrigada, viu, Saulo Lopes, equipe. Que bom, vai abrir muitas portas para muitos mercados, né? Eu tenho certeza disso. Anos de pesquisa, isso mostra como a tecnologia é uma aliada. Pesquisa, educação é uma aliada também do campo. E o Saulo Lopes não sossegou enquanto não provou esse pequi sem espinho. E ele vai mostrar para a gente a preparação dessa variedade de pequi com acompanhamento mais tradicional. Você sabe qual que é, né? É o franguinho caipira. Demorou, mas chegou o dia. Nós viemos de Goiânia para cá, Rio Verde, no Sindicato Rural da Cidade, na Fazendinha da Vovó, para fazer o que todo mundo está aguardando. Os pesquisadores também indicaram que não tem problema nenhum. É o pequi sem espinho com frango. Tem que ter coragem, porque quando a gente morde o bichinho, enche a boca de espinho. Tem várias histórias de criança, idosos, que saem da mesa assustados. Eu duvido, eu quero ver e vou morder. Vamos lá! Frango, alho amassadinho, sal, pimenta, frango caipira e pequi sem espinho. Some a isso tudo o ingrediente essencial, a clébia. A nossa doutora dos sabores. A clébia também vai fazer o pequi com espinho. Para o nosso experimento dar certo. Neste laboratório que tem trilha sonora, de Leandro e Rafael. Franguinho refogado, o pequi também. Dirigir um sindicato não deve ser fácil, né? Luciano Everaldo. Agora, comer um pequi com espinho é mais fácil ou não? Sem dúvida, né? Apesar que a gente gosta muito do pequi, mas o sindicato é uma instituição extremamente importante. Nós temos os produtores rurais no qual nós representamos. São enormes demandas que a gente tem que se preparar bem para conseguir alimentar todas essas demandas dos produtores rurais. O pequi, a gente está olhando aqui, inocentemente, né? Ele é igual ao outro. Não tem diferença nenhuma, tem? Não. Não, visivelmente não. Tem alguma? Nenhuma, né? Só provando para saber se realmente é sem espinho ou não. É só a ciência que falou para a gente. São só dois pesquisadores renomados, dois doutores. Um da Ematerra e outro da Embrapa que nos disseram que tem. E aí é o seguinte, primeiro tem a cautela. Vamos pegar devagarinho, né? E depois a gente vai com os dois pés. Com certeza. Bem, o frango todo mundo conhece, mas o pequi sem espinho, com água quente aí, flutuando nos temperos, na água, e o bichinho se comporta bem. Está quase, daqui a meia horinha. Meia horinha. Está cozidinho, bem cozidinho. Nossa, pratos finalizados, arrumados, que coisa linda. Agora é a comida no prato. Você trouxe pinça? Não trouxe nada. Como é que vai tirar o espinho? Eu trouxe só essa conversa do pessoal da Ematerra que não tem espinho. Esse aqui não tem o cheiro característico do pequi, que ele é muito forte e não tem o gosto apurado do pequi. Se chegar algum produtor rural lá no Cicópio para financiar uma área para plantio de pequi sem espinho, vocês topam? Topam. Chegou a hora, né? Chegou a hora da Clébia e eu experimentar. Vamos lá, Clébia. Vamos ver esse trem. Macio, né? Muito bom. Carnudo, né? É um pequi, só que é mistura de pêssego com pequi. Macio, grande, carnudo. Doce. Uhum. Muito bom, hein? Como diz o gaúcho, uai, ficou bom demais da conta, sô? Gaúcho não fala isso, não? Eu sou mineiro e essa história é minha. E vamos comer e vamos dançar. Ai, fiquei com água na boca aqui, viu? Fiquei com vontade de provar esse pequi aí. Será que rola? Pedi para a nossa editora-chefe aqui, a Kelsey, uma matéria com pequi, um franguinho caipira com esse pequi sem espinho. Hum, fica a dica, viu? E atenção que chegou a hora dos cursos, oportunidade para você de qualificação. Tem vaga para o curso de produção artesanal de produtos de limpeza e higiene. Será do dia 17 ao dia 19 de outubro. Mais informações na Associação Brasileira de Produtores de Grãos. Tem também curso de solda elétrica em Goianésia. Acontece de 17 a 20 de outubro. Quem quiser mais informações pode ir até o Sindicato Rural da cidade. E pela internet tem curso de empreendedorismo e planejamento e administração. Pelo negócio certo rural. A carga horária é de 40 horas e a duração é de 60 dias. Rapidinho. As matrículas podem ser feitas até segunda, dia 10 de outubro. Mais informações nesse site aí, olha. O ead.senargo.org.br. Já vai lá e agarra essa oportunidade para você se colocar no mercado de trabalho e no mercado do agro, né, gente? Que não para. E o agro criou mais de 12.200 vagas de trabalho só no estado de Goiás, gente. Isso é só aqui, nos primeiros nove meses do ano. É como se a cada hora duas pessoas assinassem a carteira de trabalho num novo emprego ligado ao campo. O Marcos Vinícius está super feliz. É que ele conseguiu um emprego recentemente. Foi contratado para ser eletrotécnico numa empresa de sistema de irrigação e revenda de máquinas agrícolas de Goiânia. Surgeu a oportunidade de vir para o ramo do agronegócio, que é um ramo onde está fluindo e crescendo bastante. E eu decidi vir. O Marcos Vinícius faz parte do grupo de profissionais que chamou atenção no último boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De janeiro a agosto desse ano, o agronegócio de Goiás criou mais de 12.250 postos formais de trabalho. Isso representa um crescimento de mais de 13% em relação ao mesmo período de 2021. A gente vê aí que um aumento de 13,2% se a gente comparar em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, tem mais gente no campo trabalhando. Isso se deve também a, por exemplo, lavouras de soja, cana-de-açúcar, mas tem muito emprego gerado também em lavouras temporárias, como é o caso do ABC, batata, cebola, que tem ali em cristalina, naquela região. Só que a gente também vê crescendo um outro lado, que é o setor de apoio à agricultura, então o setor de serviços voltados para a agricultura. O levantamento revela que do primeiro mês deste ano até agosto, foram 56.363 admissões e 44.110 desligamentos no setor, totalizando o saldo positivo de geração de empregos. Os números mostram que o agro continua forte e com previsão de mais crescimento. Segundo a classificação do Caged, as atividades que mais se destacaram foram a cana-de-açúcar, seguido do cultivo de soja. Na pecuária, a criação de bovinos contribuiu significadamente, com destaque também para a horticultura. E muitos trabalhadores conseguiram espaço no mercado de trabalho graças aos cursos de capacitação do Senar Goiás. E o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem um importante papel nesse cenário, principalmente a qualificação. Formar essa mão de obra qualificada que o campo cada vez mais exige. Haja visto, nós temos aí maquinários cada vez mais modernos, com computadores de bordos, GPS, temos aí bioinsumos, biotecnologias, máquinas super modernas. Então, precisa dessa mão de obra qualificada, desse emprego que está cada vez mais exigente dentro da pecuária e da agricultura. Então, o Senar tem feito um papel fundamental dentro desse cenário, contribuindo cada vez mais para gerar empregos, gerar renda para essas famílias e, principalmente, para o estado de Goiás. E quem ganha é o mundo. Nós temos hoje grande produção de alimentos, não só para o estado, mas para todos os outros países, onde o Brasil hoje é um grande celeiro mundial de produção de alimentos. Kenia Cristine tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, de uma grande empresa da área de irrigação e revenda de máquinas agrícolas em Goiás. Ela fala sobre o perfil do profissional que o mercado procura. São vagas muito específicas, com necessidade de competências, de formação específica, além de termos necessidade de competências que a gente chama que é disposição para o trabalho, vontade de trabalhar qualquer tempo e hora, atender bem o cliente, que é o que a gente fala hoje de soft skills. Então nós temos um desafio e por isso que nós estamos caminhando para cada vez mais sermos melhores no sentido de desenvolver pessoas, desenvolver trilhas de aprendizagem, de crescimento, matriz de treinamento. Esse tem sido o nosso foco. Agora quando se fala em consumo interno e exportação, Goiás consegue se firmar ainda mais na agropecuária para colaborar com a balança comercial. O intuito do Estado é produzir o máximo possível para subsidiar o nosso consumo interno e ainda ter produto para a gente poder comercializar lá fora e trazer mais rentabilidade para o negócio e ser competitivo, ser competidor a nível mundial. E o Estado de Goiás está fazendo isso muito bem. Graças a Deus nós temos uma posição geográfica privilegiada, que isso é um privilégio não é só logístico, mas de clima também. Nos últimos anos nós vemos algumas secas, muita chuva isolada, tanto no norte quanto no sul. O Estado de Goiás, graças a Deus, vem sendo beneficiado nessa indústria da céu aberta, que está garantindo altas produções e produtividades. É muita oportunidade, gente. O agro não para. Olha, o nosso dever aqui é também informar, te ajudar a qualificar, a se qualificar, a conseguir um emprego, a trazer oportunidade de emprego. Por isso, você já sabe, né? Todo domingo, ligadinho aqui na telinha na Record, no Agro Record, que essa é a nossa missão. Já viu? Tem muito emprego, tem qualificação, então, ó, já corre atrás. Mas no intervalinho do Agro Record, daqui a pouco, tem aquela receita deliciosa. E sabe o que é dessa vez? É um carreteiro. Gente, pensa num carreteiro bom, pensa, o tanto que estava bom. E acompanhado, claro, da moda de viola. E essa moda de hoje, gente, é raiz. Olha aí, uma família inteira juntas. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Aô! Ju! Voltamos com o Agro Record deste domingo. Obrigada pela sua companhia. Quero só reforçar que o agro é feito para você. Então, a gente quer muito a sua participação aqui. Quer sugerir, quer opinar, quer mandar alguma dúvida para a gente responder no nosso quadro Agro Responde? O telefone está aí na sua tela. Só mandar o WhatsApp aí. Manda para a gente, manda foto, vídeo. Está comendo aí também alguma coisa que vem do campo? Até mesmo pãozinho de queijo, né? Fazendo uma receitinha na sua casa dia de domingo? Manda que a gente mostra também, viu? Agora, vamos dar uma olhadinha no mercado? Vamos começar com a cotação do boi gordo. A rouba vista está sendo negociada a R$ 260,00 em Porangatu e R$ 262,50 em Goiânia. Variação da semana em Goiás é negativa, 0,15%. A gente dá uma olhadinha agora na cotação do milho. O preço da saca de 60 quilos é negociado a R$ 70,25 em Montevideo. Em Caiapônia, a R$ 70,46. Variação da semana no estado, negativa também, 1,66%. Agora a gente dá uma olhadinha na soja. A cotação da soja, a saca de 60 quilos é negociada a R$ 160,33 em Catalão. Em Mineiros, R$ 160,75. Variação da semana, negativa. Olha só a queda, 4,08%. E chegou aquela hora mais gostosa aqui do AgroRecord. Você já sabe, já prepara o caderninho de receita ou então celular, porque vem receita com muita moda para você. Já animar no domingo, viu? Você vai aprender agora a preparar o famoso arroz carreteiro. Mas eu já vou te falar que não é qualquer arroz carreteiro não, gente. Esse aí, olha isso. Está recheado de coisa boa. E tem ainda Música Sertaneja com o Gabriel Abreu, que é de uma família apaixonada por música, por moda de viola. Vem conhecer comigo. Música Sertaneja com o Gabriel Abreu, Música Sertaneja com o Gabriel Abreu, É pra amanhecer Ô, de casa Pode chegar aqui junto? Então tá, gente Chegando nessa roda musical E uma família que já nasceu cantando Licença, porque a moda tava boa, né? E hoje a gente vai te apresentar Essa família linda Mas o Gabriel abriu também E aí já dá pra ter uma ideia Por que que o Gabriel canta E por que que ele escolheu a música como carreira Olha isso aqui A família inteira é de músicos Deixa eu apresentar pra vocês Primeiro o seu Nilson, que é tio Renato, que é pai Tchauzinho, que é amigo Mas já é da família, né, Tchauzinho? O Marcos, que é padrinha da família O seu Ataíde, que é avô E também toca muito E o Gabriel Abreu Obrigada, Gabriel Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Bom dia, seja bem-vinda É um prazer receber vocês aqui, viu? Nossa, prazer é nosso, gente Vocês vão ver aí Que maravilha de lugar Que a gente tá ouvindo moda de viola E não é só moda não Daqui a pouco eu te conto O que que tem mais, viu? Porque, ó O cheirinho tá bom, né? Mas não vamos revelar ainda não, né? É, não Eu quero agradecer, né A prazer de vocês aqui Muito obrigado Por estar aqui com a gente hoje E, Nayara, aqui Esse aqui é nosso lazer de domingo Quando a gente não tá viajando Isso é nosso lazer Tá aqui nossos parentes Nossos amigos aqui presentes Então é isso aí E vocês chegaram pra apresentar Mais o nosso dia hoje também Muito obrigado, viu? Gente, e a família é tão musical Que assim, ó Vai trocando Um vai tocando instrumento Vai trocando de mão Aí um vai beber uma água Vai comer alguma coisinha Mas não para não A música sempre continua, né E você nasceu nesse meio Ah, desde que eu me entendo por gente Eu tô no meio dessa galera Graças a Deus Eu sou muito feliz De estar no meio dessa família toda De tantos amigos E só tem gente boa aqui E o Gabriel, gente Ele é novinho 24 anos Mas também com essa bagagem aqui, né Pode colocar mais uns anos aí nas costas Então vamos mostrar pro povo Que de música vocês entendem muito bem Vamos cantar um modão aqui, né Vamos cantar um modão Lembrando, Nayara Que o Gabriel Ele, quando ele era neném Quantas vezes ele dormiu lá no palco, né Porque eu tenho uma dupla Mas o meu irmão, né Nós somos Renato e Rafael Então ele, nenenzinho, né A mãe dele colocava a caminha dele Lá no fundo do palco Quantas vezes ele dormiu lá, né Então, ele tem o show dele O show dele é praticamente Quase 100% universitário Mas o que ele gosta mesmo É de viola, de violão Mas o vô dele Pega o violão e a viola Toca aqui quase o dia inteiro Os dois Então tá na veia o modão, né Então o Renato espera Porque como o Renato disse Pai do Gabriel Tem uma dupla Renato e Rafael E o Gabriel nasceu nesse meio Então canta uma pra gente De quando o Gabriel ficava ali No palco, no bercinho Na caminha improvisada Você quer uma, né Segura assim, ó Pode cantar também, viu Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas pontinhas do seu braço Vai gozar dos seus carinhos E a manhã da dor e passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Aô Junto Bora Uhul Oh, Goiás Que trem bom, hein Gente aí, né Chorou em casa? Pois é A gente tá chorando junto Mas de felicidade também Que música boa, né E que remete tanta coisa Do passado Passado que você quase nem lembra É, não lembro muita coisa não Mas o sentimento é o mesmo Agora, você falou, né O Gabriel canta muito universitário Mas gosta muito da música Raiz, Gabriel? É, no meu show ele é igual meu pai falou Ele tem muito universitário, né Porque é a galera mais nova Que acompanha Mas não deixe também de fazer Um pouquinho do que eu aprendi Aqui na roça, né Que é o sertanejo Raiz mesmo Então no meu show ele é misturado Ele tem universitário, tem funk Tem tudo que vocês imaginarem Mas sempre com o pé no sertanejo Agora, gente Você sabe aqui, né Quando tem uma música muito boa Com companhias maravilhosas como essa Não fica só por aí, não, viu Não é só música e companhia boa, não Tem outra coisa saindo daqui, né Tem, aqui quando junta a mesma família Que cada um faz um pouquinho, né Uns tocam, outros dançam Outros fazem comida Opa, vamos tocar nesse ponto aqui Porque é uma parte boa É, a gente tá num lugar lindo Roça mesmo, sabe E claro que não vai deixar de sair daqui Uma comida da roça Que eu tenho certeza Que você já comeu ou já fez E se ainda não fez ou não comeu Vai aprender a fazer E se já faz, vai aprender de outro jeito Vamos no carreteiro Então quem vai ensinar hoje também É da família Atenção para os ingredientes A receita serve 10 pessoas Um pimentão vermelho Um pimentão verde E um pimentão amarelo Uma cabeça e meia de cebola e alho Um quilo de arroz Cheiro verde e cebolinha 300 gramas de carne seca 150 gramas de bacon 200 gramas de linguiça de porco 300 gramas de queijo Dois tomates Sal e pimenta a gosto E a gente volta para a moda de viola Com essa família linda Que é a família do Gabriel Uma família que tem a música Com sangue, né? Nas raízes Realmente a música faz parte dessa família Por isso que não podia ser diferente, né, Gabriel? Ah, não tinha como negar a raça, não Tem que seguir na música mesmo Eu sou formada em marketing Fiz faculdade Mas a música fala muito mais alto Com certeza Lembra um pouquinho? Só para a gente lembrar O dia que Gabriel entrou no palco Tá com voz de som Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse envergo Qualquer coisa que Não fosse convencer Me causaria têndio Eu poderia estar agora no espaço Em um modo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Belejando no barquinho No carinho Deus do mundo Poderia estar agora no hotel Eu não sei Mas eu, eu, eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando No domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de som No domingo de manhã Que show, gente Doar no record Todo domingo de manhã É isso aí Agora, Gabriel Você tem as suas músicas também Você tem um show mais universitário Apesar de amar muito isso aqui, gente Roça, moda de viola Você já viu que ele sabe E muito, né? Das músicas mais antigas Que a gente nem sabe Tem umas que a gente nem sabe E canta um pouquinho pra gente Sua música de trabalho É... É chamar malandrona É isso aí, gente Quer conferir mais Nas plataformas digitais E tem também O seu Instagram, né? Tem também o meu Instagram É só procurar por Cantor Gabriel Abreu O Gabriel é meio de doido É com Y O pessoal já aprendeu É que é com Y É igual o meu também Não vou nem falar Só procurar Cantor Gabriel Abreu Em qualquer das plataformas Vocês vão me encontrar Agora, ó Daqui a pouco A gente vai mostrar esse carreteiro Que eu já tô sentindo o cheiro aqui Mas Quando você reúne Todo esse povo Família, amigo Qual que é aquela Que não pode faltar? Sabe? Que a pessoa fala assim Gabriel, canta aquela Seu Renato, canta aquela Seu Tchãozinho Seu Nilson Cantem aquela Qual que é que não pode faltar? Como vocês viram No início da reportagem A gente reúne a família Tocando o safó No pandeiro Cada um pega um instrumento E quando nós reúne a sua família Seja pra ir pra beira do rio Seja pra cantar um parabéns pro vizinho Nós sempre tá reunido Pra dançar um forró Nós, além de cantar também Nós toca os toquinhos, né? Eu não, né? Quando eu dou conta, eu toca a sanfona Aí meu pai toca Aquele toquinho do... Do vonim Do pessoal Toca um toquinho do vonim aí, meu pai Vamos lá Alô, Tchãozinho Soares Glorizão Gente, vamos dar uma olhadinha nesse carreteiro então, Mafalda E aí, como que tá? Quase Ui, que lindo Foi rápido, mulher Vai o queijo Vai o queijo, então? Nesse ponto Nesse ponto Agora, Mafalda Seguinte, né? Dois minutinhos Dá tempo de tocar uma moda, gente Você que cozinhou pra gente Olha aqui Você que cozinhou pra gente Tem todo direito O que você quer que o Gabriel cante? Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade? Quem que você deixou do outro lado da cidade? Meu marido Meu marido ficou lá Gente, o marido, tá? Por favor E aí, Gabriel Dá pro outro lado da cidade? Gente, é o marido Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Vai, Mafalda! E no outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo Agora é dois minutinhos, né, Mafalda? Dois minutinhos e a gente vai comer esse carreteiro em família Todo mundo junto e misturado, pode ser? Que mesa linda Que mesa maravilhosa Mas não é só de comida, não É de gente linda e maravilhosa É assim que a gente gosta de reunir, né? Encontro pessoal É aquele almoço Seja na semana, seja no domingo Não importa Tá junto de quem a gente ama é o que importa, né, Gabriel? É o mais importante Eu já quero aproveitar a audiência da Record inteira E agradecer a cada um aqui Porque sem essa parte aqui Com certeza o Gabriel Abreu Não existiria de forma nenhuma E eu sei que se eu ligar pra cada um aqui É a certeza que vai me ajudar aí na hora É, desse jeito, gente Família, amiga, é assim Mafalda, minha querida Obrigada Vamos comer o seu carreteiro Mas eu sei que já tá bom Tomara, né? Ela tava aqui Será que tá bom de sal? Eu falei, tá bom de sal, sim E olha Essa aqui é a mãe do Gabriel A Nil O pai, o Renato Você já conhece Mãe bonita, né, gente? Parece irmã Obrigada, gente Por abrir a porta da casa de vocês Aqui pra toda a nossa equipe da Record Agora a gente foi tão bem tratado Tão bem recebido Que eu não tenho palavras pra agradecer Obrigada A gente que agradece vocês Obrigada Eu muito obrigada Agradeço muito Também toda a equipe da Record Vocês, Tecrafista Nossa, Motora Obrigado por ter vindo Obrigado também ao pessoal Da produção A Kelsey Um beijo, viu Kelsey? Obrigado por ter vindo aqui São sempre bem-vindos Independente da reportagem ou não Pode vir Com o amor de domingo Tá garantido Chama duas vezes não Que aqui, o Michael e o Calton Falou de comida Tamo junto Tamo junto Vamos comer, então? Vamos provar? A melhor do dia Não fica nervosa Que eu sei que tá bom, tá? Vamos lá Ai, gente, será que tá bom? Tá bom Olha isso aqui, gente Bonito, pago Olha isso aqui Ó, eu já pego uma colherona generosa Tá, olha isso Vamos lá, então Provar aqui Provado? Bom demais Vamos comer, gente Vamos comer, pelo amor de Deus Tá esperando Gente, ó Faz aí na sua casa Porque tá uma delícia Parabéns Mulher do céu Eu vou tentar fazer Mas eu sei que vai ficar bom assim Mas não Depois eu mando uma marmitinha pra vocês Vou levar minha marmitinha Você acha que eu não vou levar metade aqui? Eu já vou levar pra almoço da semana Obrigada mais uma vez E ó, a gente segue comendo Ouvindo Moda de Viola E até a próxima Obrigado meu estado Eu te amo, sei igual Sinto bem por ser goiano Não é do meu natural Sou do norte de Goiás É minha terra natal As margens do Araguaia A ilha do Bananá É pra amanhecer É pra amanhecer Gente, vocês têm ideia O quanto tava gostoso esse carreteiro E que família maravilhosa Obrigada, viu A família inteira do Gabriel Abreu Que, olha Eu não tenho palavras Me senti muito em casa Nossa equipe se sentiu em casa Vocês são muito especiais Muito obrigada por esse dia Agradável demais Uma comida boa dessa Gente, Mafalda Você manda muito bem Mulher na cozinha E o Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Pela sua participação Lembrando que a gente tem um encontro Marcado no próximo domingo Às 10 horas da manhã E eu espero por você Até lá E eu espero E eu espero